Eu vim do Rio de Janeiro, bota fé, mano. Arriba! Quero me ver sem calça? Ahn... Costa, o seu lanceiro. Um caiu. Abatido. Furou o sinal, furou o sinal. Já tá querendo meter o louco, olha. Já tá fugindo. Já tá dando fuga. Capotou, capotou. Esse cara a gente não prendeu ele, ou já? Não, 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 não. Ele é o Tagliateri. Beleza, o Tagliateri. O avião ali. Calma, calma, calma. Sabia que eu ia morrer, velho. Fiz um curativo aqui, tirei as balas, entendeu? Vou vim em folha. Ah, e eles? A doblou, a doblou, a doblou, a doblou, a doblou. Parado, parado. Tomei muito, ele tomou muito. Entra, entra, entra. Ele tomou muito, ele tomou muito. Vamo, vamo, vamo. Eu tô acima deles? Cadê eles? Ali embaixo, ali embaixo. Você vai pegando coveu no caminhão, acho. E de novo, velho. Não tem como, velho. O cara não morreu do doblou, velho. Hoje é direito. Me fudeu. Matou, boa. Matou os dois, carai. É isso, porra. A gente vai colocar ele na VTR, vai lá embaixo. Ou eu vou olhar o perímetro e tu vai pegar as armas dos dois, tá bom? Tá. Isso, isso. Beleza. Boa, carai. Jailson tá pensante, porra. Boa, boa, boa. Conseguiram matar os bandidos aí. Ô, filhão. Que isso? Caraca, hein. Como é que ele foi para aí, velho? Ih, tomou o bala, coitadinho. Foi de pé, foi de pé, foi de pé. Que dó. Que dó, né, essa bombada? Que dó, né? O Jailson tá fazendo, velho? Vai, vai, desce, desce, desce. O caminhão parou. O caminhão parou na esquina. O caminhão parou na esquina. Tá na esquina o caminhão. Calma, para, para aqui, para aqui. Meu Deus, Jailson. Pega a couve do carro, Jailson. Que isso, Jailson. Meu Jesus, Jailson é mesmo! Mano, o caminhão é full blindado. Não passa nada. Os caminhões estão ali. Os caminhões estão lá, os caminhões estão lá, pô. Mano, eu quero dar muito pra ele esses caras do caminhão, mano. No mínimo um ataque. Calma aí. Meu Deus do céu. Só que lá na direita, direita, direita ali. Vai. Não! Que isso, velho? Mano, ele é muito leiga, velho. Meu Deus do céu, Jailson. Que isso. Olha aqui. Olha o outro atirando de pistola. Aí, tá me ouvindo aí? Tá me vendo, ouvindo, tá melhor. Tá tipo aqueles androides. Morreu, voltou pra cá, refaz, tá ligado? E aí, passa uma nova missão. A missão agora é a seguinte aqui, ó. Tem uma doblou, já foi a batida, o cara tava armado. Tem dois caminhões aí, possivelmente, cheios de drogas dentro, tá ligado? E tem uma andando por aí. Os caminhões tudo blindados, não passa nada, entendeu? Tem tiro na cara do maluco, não passou nada. Só pegou por causa que a janela tava quebrada. E são dois, tá bom? Pra onde eles foram? Eles subiram sentido MC. Ah, essa é aquela doblou, né? É, aquela doblou. Sim, daquela hora. Pra cá, pro sentido MC. Vieram pra cá. Olha eles aí, viu? Tu viu, tu viu? Vim, mas a gente não pode fazer nada. É, caraca, que merda. Meu, parece que esse aí caiu de paraquedas pra gente. E aí, filho? É, já você já sabe. Não, não, perdi, perdi, perdi. Verdeu, né? Encosta ali, vai cidadão. Tá com alguma coisa de errado ou satanás de bola? Tá não, tá não. O que é isso? Bem grande no final. Vambora então. É, vou me ausentar aqui, gente. Nem viu. Nem viu. Saí que nem viu. Ai, meu Deus! Merda! Que eu fiz. O que é aquilo ali, véi? O que é isso aqui, véi? Aquilo ali é o bop, véi? Mano, tá cheio de bop, véi. Será que eu zaralho o bop pelo conteúdo? Mas eu tô pensando em fazer uma brincadeira, véi. Mas eu tenho medo dos caras não gostar de pegar o carro e começar a fugir. Pô, será que eles vão ficar muito bolados, véi? Foda-se, já tô fazendo. Vai da merda. Nossa, esse carro não anda. Vai da merda, véi. Fodeu, já tá vindo atrás já. Ou não, né? Foda-se, né? Cagou. Só vi um carro ali, todo escuro. Deixa eu encostar aqui. Cadê minha frente? Cadê minha frente? Cadê minha frente? E aí, meu rei? Como é que tá, meu querido? Tô morrendo, graças a Deus. Me leva ali no cabelo dele, fazendo favor. Caramba, nova aquisição, véi. Nova aquisição. Corrude. Saiu Corrude. A boca, pô. Saiu Corrude. A gente vai fazer a missão do... Que isso, filho da puta! Ô arrombado, eu vou comer tua prima. Tá maluco, carai? Alô? Alô, tá achando que quer telefone, pô? Fala aí, ladrão. Ladrão, não roubei. Fala aí, ladrão. O que que tu quer com essa Joaninha aí? Joaninha? Essa é a nossa... Porra. A nossa missão é o seguinte. A gente vai fazer um teste com a corporação, entendeu, Jailson? Entendeu. A gente vai fugir da polícia, Jailson. Tá preparado? Mentira. Vamos, Jailson. Atrás, atrás. Fudeu pra caralho. Corre, corre, corre. Sai, Corchê. Me sequestrou, cara. Tô de parda, só pra lembrar. Aê, Corchê. Corre, Corchê! Socorro! Snow, corre, Corchê! Sai, Corchê. Sai, Corchê! Sai, Corchê! Corre, Corchê! Trouxa, Corchê! Não capota, porra! Não capota, não capota! Caralho, fuder, fudel. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Foi Ang Side тех fiéis. Car-a-ec-a-eu? Deu fogo. Leva uma cabelera por favor, cara. Tá me vindo! Tá atrás. Que isso? Caralho! Caralho! Meu Deus! Caralho, olha lá! Estão vindo, estão vindo. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai me de pé. Que isso? Que isso? Aaaaai! Socorro, socorro! Caralho, fudeu! Socorro, socorro! Ai, 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 ai! Que isso? Que é a meia sai? Socorro! Socorro! E o cidadão aqui, cidadão de bem, cidadão de bem aqui, socorro! Socorro! Vai continuar, não vai perder? É impossível! É impossível de fugir! Meu Deus, meu Deus, cara! Meu Deus do céu, cara! Eu tenho um socorro, policial, não atira, não atira, socorro, 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 não atira, não! Que isso, velho! Um caiu ali. Socorro, socorro, socorro! Socorro, tem um socorro! Ele vai entrar na cidade, vai continuar. Vai, vai, desço. Para o carro, porra, para o carro, porra! Desce, desce! Desce! Desce, 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 desce! Desce, porra! Desce, desce! Caralho, Jailson! Na moral, porque eu me fudei muito, velho. Jailson, a gente tá fudido, a gente vai ser exposto. Porque eu me fudei muito. Caralho! Caralho, velho! Caralho, queria moção. Esse barulho. Caralho! Desce, desce essa porra. Bora, filho da puta, desce essa porra aí. Toma, toma. Jailson tá sozinho. Caralho! Olha quanto! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete policiais, velho. Oito! Olha o Jailson apanhando, olha o Jailson apanhando. Eu vou aparecer lá na DP, vou aparecer lá na DP. Na moral, na moral, se eu achar isso arrombado, eu vou comer um cudeu. Jailson, tá me devendo imunizando de mim. Alô, Jailson, você aí? Tá pronto pra patrulhar? Caralho! O que aconteceu com você, pai? Eu vou chorar, velho. O que aconteceu aí? O primeiro meu filho, não me falaram nada. Cadê o Jailson? O senhor Jailson, você tava dirigindo desde a hora que a gente tava no abudente. Tava, tava. Era eu, porra. Tava só eu no carro. O que que você tava fazendo, Jailson? Tava dirigindo o carro, tá tudo aí? Como assim? Jailson tava fugindo da polícia? Tudo! Meu Deus! Jailson tava fugindo da polícia, Jailson? Ah, me fudeu. Me sequestrou. Quem te sequestrou, Jailson? Jailson, você precisa vir comigo aqui, Jailson. Não sei quem foi, não. Olha Jailson aí. O que que aconteceu, Jailson? Vem cá que eu te explico, porra. Vamos na VTR, vamos na VTR. E aí, Jailson? O que Jailson, o que? Tá preparada, Jailson? Você viu o que o soldado fez aí? Soldado. Pelo que eu fiquei sabendo, um policial deu fuga da polícia. Você já viu isso? Não vi, eu tava lá. Não viu, né? Doideira, mano. Cadê? É tu, é tu? Entrei. Olha ela vindo aí. Ó, Jailson. Tem vaga pra mais uma? Tem, tem. Entra lá do outro lado. E aí, Jailson, o que que você fez? Fala pra mim. Que que eu fiz o quê? Jailson, não é Jailson. Jailson, o que que você fez, Jailson? Fala pra mim. Eu e um fantasma, a gente deu fuga. O que 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 aconteceu com você? Você apanhou? Não, eu não apanhei. É, eu apanhei pro caralho. Muito, muito, muito. Aí ó, aí ó. Meteu louco. Meteu louco. Volta aí, vai porra. Ai, aquele ali não tava ali não. Virou aqui. Meteu louco. Virou pra direita. Virou pra direita de novo. Agora eu não sei mais pra onde foi não. Fudeu. E aí, Jailson? Conta pra mim o que que aconteceu. Olha o maluco que deu fuga aí, ó. Olha o bonitão aí, ó. Olha como é que acho bonitão. Olha lá. Tirando dinheiro, cidadão? É o italiano esse. Já tomou a multa. Olha como é que pega ele, flagrante. Meteu fuga, apagou o louco. Dá uma moto não. Dá uma moto não. É. É coisa do fato. Tava dando fuga por que, ô Sandão? Tava dando fuga aí, ô. Não. Não? O que, cidadão? Com esse short de tartaruga e essa moto camuflada aí, não tem erro não, porra. Tá tudo errado. Deu fuga isso aí. Ô, Jailson, faz o seguinte. Se ele não tiver com nada, libera. Se a gente pegar ele fazendo merda porra, a gente dobra o tempo dele na prisão. Bota o capacete. Se eu te pegar e se tu fizer merda, tá dobrado o seu tempo na prisão, hein, ô Tagliateri. Bora. Ali, ali, ali. Fusquinha furou dois sinais vermelhos. Três sinais vermelhos. Três sinais vermelhos. Três sinais vermelhos. Três sinais vermelhos. Maravilha, ô do Fusca. É. Calma pra cima, vai. Tá com pressa, caralho. Num Fusca 85. Palmeirense. Porra, cidadão. Desculpa aí. Palmeirense num Fusca 85 furando três sinais, porra. Tá indo pra onde a pressa toda? Ah, tô indo vender uns diamantes aí. Vender diamantes, né? O que que ele tá de errado aí, ô Jailson? É, só os pneus, motor, mas isso se ele não tiver os recibo, né, mano? Eu sei que ele tem. Claro que ele tem os recibo. Se ele não tiver os recibo aqui, ó. Sete anos de Krav Maga, ó. É, perdi os recibo aí, meu doutor. Perdeu, porra. Perdeu... Cidadão. Cidadão, cê perdeu o recibo, cidadão. Perdi, doutor. Perdi. Monta ele aí, Jailson. Monta e aprende os bagulho dele aí. Dá muita sorte que se você tem cara de trabalhador mesmo. Uma pena ser palmeirense, mas tem cara de trabalhador. Não achou outra camisa, não, doutor. Não achou, não. Prede os bagulho dele de legal aí, Jailson. Multa ele, libera ele aí, porque ele é trabalhador. Só porque é trabalhador. Porque se fosse palmeirense só, tava preso. Cidadão, vem cá, Cidadão. Vem cá, fala com o que é capitão. Pode passar, não. Eu te dei de novo. Peço de motor. De carro, pô. Essas merdas que eu vou te levar pra cá. Tá me entendendo? Tá certo, tá certo. Isso aí, isso aí. Tô puto que eu lhe deu ainda pro meu lado. Tá bom já, Jailson. Tá bom. Para de bater no cara, Jailson. Para de bater nele, Jailson. Para, Jailson. De bater no cidadão, Jailson. Bater nele. Acho que ele já aprendeu a lição já, Jailson. Mas você já me aprendeu, tem que continuar batendo em mim ainda. Por favor, também. Não, é menos mal. É que o Jailson, ele é muito nervoso. Tá liberado aí, palmeirense. Valeu. Nossa, P3 tava ali na calçada ali. Tchau, P3. Do outro lado. Do outro lado. Eu tenho. Sou burra, não. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Me deixa lá na DP, por favor. Mas já? Não aguentou patrulhar, não? Não, eu vou voltar depois. Eu tenho que resolver uma coisa na DP. Olha assim, não dá. Olha só, você tá achando que nossa guarnição é o quê? É bagunça, porra? Tá de putarinha, né? Vamos, vamos. Não, agora você vai ficar também. Tá de castigo. Agora eu não fico, vamos lá. Depois eu falo, coloco. Ah, olha quem era. Deixar de salvar a cidade, vai falar coisa, coronel. Pois é. Isso é hora de ficar trocando salivas? Mas eu não ia. Não, não ia fazer isso. Hora do expediente? Não. A gente ia conversar sério. Ah, claro que ia. Soube trocar salivas, né? Claro. É isso aí, eu quero passar na vermelha. Furou, ele sabe que ele furou, ele já até parou. E aí, cidadão? Encosta aí, cidadão. Antes que tudo vá por água abaixo. Of course. Beleza. E o gringo, né? You are appreciated? Cidadão. What? My friend, do you speak Portuguese, my friend? Of course. My friend, o senhor só sabe falar off course, caralho. Porra. Of course. Off course, caralho. Off course, tipo é rola. Ô, Jailson, ó. My friend, revistar you right now. Do you understand me? Ah, oh, yeah. Yeah, né? My friend, reviste you sedation em frente em the car aí. Ok, alright. Cidadão, tu tá limpo. Ah, o QSL, o QTS. Vazou. Vazou, meteu o louco. Encosta, encosta, encosta. Vai custar não, né? Vou avisar a última vez, hein? Vou meter bala. Vou avisar a última vez. Ai, ai, ai. Tomando? Já pode pranchar já. Pegaram a via. Caralho, agora fodeu. Posso dar mole não. Se eu andar parado, eu vou levar uma só. Tá pegando a rodovia. Mudaram de posição. Eles estão indo pra comunidade. Tá difícil. Jailson, acerta, caralho. Não é possível que só eles estão me acertando. Eu dei um monte de tiro no carro. O carro não adianta. O carro não para. Eles estão daqui de algum lugar, se pá. Tá começando a pranchar o carro deles já. Descendo, descendo. Eles estão aqui pela praia. Tem um colete aí, me passa aí. Eles estão ali pela praia. Tô só o pó da rabiola aqui. Eles estão na praia que já eu sozinho. Fudeu, véi. Rabo, rabo, rabo. Não quer ir, não. Puta que pariu. Vai lá ajudar o Jailson. Tá. Um abatido. Jailson, tá faltando mais um. Tá faltando mais um. Derrubei um, derrubei um. Porra, Jailson. Derrubei um atrás. O outro correu por aí. Tá pela praia, se pá. Tá com o olhão de reserva aí? Tô não, tô não, tô não. Tá bom. Vou olhar. Boa, Jailson. Fez a boa, Jailson. O outro realmente eu não vi, velho. O outro deve estar indo nesses matos aí, Jailson. Eles podem estar nesse mato aí escondido, pô. Provavelmente tá no mato. Tá nesse mato escondido, certeza, véi. Ou correu pra cá também. Um meteu o pé e ninguém nunca vai achar, véi. Não é boa, né? Cadê o Jailson? Ela sumiu, pra variar. Vai, ela mandou o QTH. Vê onde ela tá. Tá lá ela. Vamos ver se ela tá ali.